Uh! E aí? Que felicidade! Que felicidade! Que felicidade! Que felicidade! Que felicidade! Mora na pele na faiana, chegou! Tô sendo a ladeira do sol! Errou! Vem, vem! Yeh, yeh! Que já rainha, mãe da água do aba é pé! Eu quero beijar o teu ventre, menina, mulher! Pois é! Vem, vem! Yeh, yeh! Uh! Traz energia, magia, cultura, fúria, tudo carnaval! Traz de papai, pacó, Larissa, que faz campina do Brasil! O nascer do sol! Até o anoitecer! Comigo! Que felicidade! Comigo! Comigo! Festa na cidade! Comigo! Que felicidade! Comigo! Comigo! Festa na cidade! Comigo! Comigo! Que felicidade É festa na cidade 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 Que felicidade